Autoridades presentes, senhoras e senhores, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao plenário do Palácio Tiradentes. Sob a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão solene para a entrega da medalha Tiradentes ao doutor Antônio Roberto Cortez, economista, presidente e CEO da Volkswagen Caminhões e ônibus. Solicita ao cerimonial que conduza o homenageado até a mesa de honra. Convido ainda para compor a mesa o prefeito de Resende, doutor Diogo Balieiro Diniz. O senhor Jens Huren, presidente da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha. O senhor Luiz Fernando Furlan, chairman do LIDI Internacional e ex-ministro do Desenvolvimento. E o senhor Luiz Césio Caetano, primeiro vice-presidente da FIRJAM. Solicito a todos que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional. O senhor Luiz Césio Caetano. 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 Liberdade Desafio nosso peito A própria morte Ó pátria amada Pela casa e sal Brasil um sonho intenso Raio vívido De amor e de esperança A terra desce Sem teu formoso céu Resonho e límpido A imagem do cruzeiro Resplandece Gigante pela própria natureza És belo, és forte, pago e do colosso E o teu futuro Espera essa grandeza A terra adorada Entre outras mil És do Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol És mãe gentil Pátria amada, Brasil Tentado eternamente Ver-se esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil Farão da América Iluminado ao sol Do novo mundo Do que a terra Mais que a vida Teus insonhos Lindo e os campos Têm mais flores Nossos bosques Têm mais vida Nossa vida No teu seio Mais amores Ó pátria amada Toda grava Salve e sal Brasil Que amor eterno Seja símbolo Olá, parúquios Tentas estrelado Pedi com verde e ouro Dessa flâmula Mas no futuro E glória no passado Mas cegues A justiça Clava forte Verás que o filho teu Não foge à luta Nem tem ninguém Te adora A própria morte E terá morada Entre outras mil Expo Brasil Ó pátria amada Dos filhos desses sol As mães gentil Pátria amada Brasil Eu gostaria de saudar a presença de todos os presentes Em especial a dona Sandra Cortez Muito obrigado pela presença Esposa do nosso homenageado Todos vocês nos honram muito hoje aqui E cabe a mim nesse momento fazer uma saudação inicial Expondo os motivos dessa iniciativa Doutor Cortez E é muito fácil para mim falar Porque A gente sente os efeitos Do que aconteceu há quase 30 anos atrás Nos dias de hoje Lá na nossa cidade Na nossa região Toda hora Todos os dias Em todas as ruas que a gente passa Eu acho que o senhor Há tantos anos atrás Teve a chance de liderar Um grupo de homens Que enxergou uma pequena região Do nosso estado Que era uma região majoritariamente agropecuária E enxergou ali um potencial Que quase ninguém via E graças a essa iniciativa Que o senhor liderou Hoje a gente tem uma das regiões Economicamente falando Mais importantes do nosso estado A região subfluminense A nossa região das agulhas negras E Ministro Furlan Só para o senhor ter uma ideia Das consequências Do que aconteceu há 30 anos atrás Na nossa região Que após A vinda da Volkswagen Outras grandes empresas Tiveram a coragem De seguir para lá Ontem O doutor Desoto Numa palestra que eu assisti O pessoal estava comentando Que O processo de Desindustrialização do país Ao contrário do que aconteceu no país Acontece do que Ao contrário do que aconteceu no país A nossa região tem se industrializado Enquanto O PIB nacional A indústria responde Por cerca de 11% Do PIB nacional Na nossa região Chega a 26% Do nosso PIB Então Esse caminho que o senhor desbravou Há tantos anos atrás Teve esse impacto No desenvolvimento econômico Da nossa região Como eu já falei Desbravou uma trilha Que nunca tinha sido percorrida Outras pessoas vieram atrás Seguindo esses passos E os efeitos disso A gente vê hoje Nas milhares de pessoas E famílias Que trabalham na empresa Que se beneficiam diretamente Da empresa Mas também das milhares de pessoas Que se beneficiam indiretamente Desse crescimento econômico Que a gente tem Então por tudo que o senhor fez A gente agradece muito Essa decisão tomada lá atrás E o que vem fazendo Ao longo desses anos O doutor Desoto ontem Falou por exemplo Que a Volkswagen Hoje lá em Resende Não é só uma fábrica É só uma indústria Também tem um centro De desenvolvimento De produtos Que faz pesquisa A nível mundial Lança produtos Para o mundo inteiro E isso com certeza Enriquece muito Todo esse projeto De desenvolvimento Que acontece na nossa região Então muito obrigado Por tudo isso É um orgulho Para mim ter tido A oportunidade De apresentar Essa pequena homenagem Da medalha Tiradentes Que é a maior honraria Do estado do Rio de Janeiro Obrigado Parabéns para o senhor Queria só encerrar A minha fala Pedindo para o senhor Estender essa homenagem Para todos os colaboradores Da empresa Que passaram pela empresa Ao longo desses anos todos Os colaboradores Que continuam lá Lutando para que a empresa Continue crescendo Gerando riqueza Gerando renda Para o nosso país Obrigado Queria saudar A presença também Representando a Secretaria De Estado De Desenvolvimento Econômico Do Rio de Janeiro A Roberta Roberta Maia Obrigado Roberta Pela sua presença aqui E a passar a palavra Para o doutor Luiz Césio Caetano Primeiro vice-presidente Da Firjan Boa noite A todas e a todos Cumprimento O deputado Tandio Vieira Pela iniciativa Extremamente louvável Nesta homenagem Cumprimento também O prefeito De Resende Diogo Diniz E cumprimentando O homenageado Meu companheiro Antônio Roberto Cortes Eu cumprimento Estendo o cumprimento A todos os presentes Especialmente Os empresários Da indústria E empresários Da cadeia de valor Da indústria Mas Estar aqui Nesse momento De homenagem Ao Antônio Cortes É extremamente Antônio Roberto Antônio Roberto Cortes Posso chamar de Antônio? Pronto Resolvido O Antônio O Antônio É uma enorme satisfação É É Estar presente Nesta homenagem A O pioneiro Da implementação Do polo automobilístico No sul fluminense Que Mudou Totalmente O perfil Socio-econômico Daquela região Na Feijã Nós temos Estudos Eu não tenho aqui Os números na cabeça Mas que mostram A transformação Que aquela região É É É Foi Bem Experimentou Foi Assimilou Toda A Potencialidade Que esse segmento Indústria Da indústria Automobilística Que trouxe uma cadeia De valor Uma cadeia de suprimento Enorme E o Antônio É um pioneiro Na implantação Desse Desse polo E merecedor Desta homenagem Não resta a menor dúvida O Antônio Também Exerce Uma liderança Empresarial Não só setorial Mas empresarial Ele foi presidente Da câmara AHK E isto Mostrou O quanto O Antônio Tem Uma capacidade De liderança No segmento Industrial Especialmente Ligado A As empresas Alemães Que tem negócios Aqui no No Brasil E nós Na Firjan Sempre tivemos Uma enorme Admiração Pelo Antônio Eu lembro Que eu conheci Especificamente O Antônio Ainda quando era A Mã Latinoamérica Que você esteve Na Firjan Num evento E depois em outras Oportunidades Foi a primeira vez Que eu travei Conhecimento Com você E naquele momento Você já Impressionou Pela sua capacidade De liderança De pioneirismo Trazendo um segmento Da maior importância Para aquela região Então Antônio A federação Se sente honrado De ter travado Esse conhecimento Com você Se sente honrado Pela participação Da sua empresa Na diretoria Da Firjan Através do Companheiro Saltini Que está aqui Conosco também E dizer a você Que a Firjan É uma instituição Que honra Imensamente Essa 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 ligação Esse companheirismo Esse apoio Que você dá A indústria sul-fluminense Parabéns Muito obrigado Pelo seu companheirismo Muito obrigado Doutor Luiz Césio Com a palavra O ministro Luiz Fernando Furlan Boa noite a todos Muito obrigado Deputado Pela oportunidade Meu caro Roberto Demais autoridades Aqui da mesa E Eu conheço O Roberto Como se diz no sul De antes tempo E militamos Já em diversas batalhas E eu admiro Sempre pessoas Empresários Políticos Empreendedores Que aceitam desafios A vida Roberto Você sabe Sem desafio Não tem graça Não é mesmo? Mas este É um momento Do reconhecimento Porque ao lado Dos desafios De vez em quando Ter o reconhecimento De um trabalho De liderança De motivação De equipe De vencer obstáculos Nós acabamos De ver aí O final Das Olimpíadas De Paris Quantos desafios Obstáculos Que as pessoas tiveram Mas atrás disso Teve uma Uma organização Muitas pessoas Que trabalham Então Uma grande organização Ela precisa ter Liderança Objetivos E trabalho Em equipe E Porque Não é um jogo De tênis Onde O atleta Entra na quadra E é com ele É um jogo De equipe E o sucesso Da Volkswagen Caminhões A liderança Alcançada No mercado Folgadamente Não é? Ao longo Desses anos Mostra Exatamente Esse esforço De trabalho De outro lado O pioneirismo Que foi aqui Ressaltado Pelo Luiz Sérgio Que você vai Para uma região Que precisa De algum Elemento Externo Para fazer Surgir Alguma coisa Da terra Do começo Eu me lembrava De quando Nós saímos De Santa Catarina E fomos Para o oeste Do Paraná E depois Para o Mato Grosso Você vai Leva o conhecimento Leva a tecnologia Leva pessoas Preparadas E a capacidade De treinar As pessoas Locais Dá um objetivo Um emprego Decente E isso Movimenta A economia Da região O cabeleireiro Vai trabalhar Mais O dentista Vai trabalhar Mais Quem vende Automóveis Também Eu sei Como é Levar o progresso E você Roberto Você levou O progresso A região De resende E é por isso Que está aqui Ao meu lado Diogo Porque Afinal de contas Você deve ser O maior contribuinte Da prefeitura Não é mesmo? É Verdade Então Se ele Não estivesse Aqui Aí é que Seria Uma falha Grave Então Meus parabéns Roberto Eu sou feliz De estar aqui Hoje E de ver Uma pessoa Que inspira As outras Parabéns Obrigado Ministro Luiz Fernando Fulã Com a palavra O presidente Da Câmara De Comércio Indústria Brasil Alemanha Senhor Jens Ruren Espero ter pronunciado Seu nome Corretamente Perfeitamente Obrigado Deputado Também Bem-vindo A todos Aqui presentes Para honrar Nosso Roberto Roberto Já Parabéns Antecipados Acho O Roberto É um grande Exemplo Para mim Dois lados Sou sucessor Sou sucessor Dele Como presidente Da Câmara De Comércio Indústria E claro Sempre Olha Para os Antecessores Para buscar o melhor Para continuar O trabalho Dele Acho Acho Todo mundo Todo mundo Sabe O trabalho E a participação Dele Para o desenvolvimento Da Câmara Foi muito alto E muito importante Que talvez Todo mundo Sabe Que a gente Trabalha Também No mesmo Grupo No grupo Volkswagen E lá Também Acho A reputação Do Roberto É enorme Lembro Acho Dez Quinze Anos Atrás Quando vi A primeira vez O Roberto Numa reunião Das gerentes Da MAN Nesta época MAN Em Munique 340 pessoas O ano Não foi muito bem Aqui para o Brasil Roberto Só fui lá Falou Esse ano Não foi bom Esse ano Não foi bom O ano que vem Vai ser melhor Todo mundo Levantou Gritou Estava feliz Acho Mostra Que não Todo gerente Passa Com uma explicação Tão simples E confiante Pelos números E assim Acho Roberto E toda a equipe Da Volkswagen Está trazendo Também A fama De Resende Do estado Rio de Janeiro Para o mundo Porque Pelo modelo De fabricação Lá em Resende Esse é o único Único na MAN E acho Único no mundo E todo mundo Sabe Então Também com isso Acho Um trabalho Muito bom Do Roberto Para a Grupo Volkswagen E para o Rio de Janeiro Então mais uma vez Parabéns Roberto Para você Obrigado O senhor E o senhor Ruren Agora a vez Do prefeito De Resende Doutor Diogo Balheiro Diniz Boa noite A todos Boa noite Deputado Tande Boa noite Senhor Roberto Cortez Boa noite Ministro Luiz Fernando Furlan Na pessoa De quem Eu cumprimento Todos os demais Membros Aqui da mesa Boa noite Aos demais funcionários Da Volkswagen Caminhões e ônibus Demais autoridades Aqui presentes Secretária de Estado Roberta Meu amigo Saltine Obrigado Por toda a amizade De todos esses anos Cumprimentar também Meus Amigos E colegas Moradores De Resende É um prazer Rever Cada um de vocês Em primeiro lugar Eu queria parabenizar O deputado Tande Por essa iniciativa Extremamente Justa E extremamente Importante Essa homenagem Ao senhor Roberto Cortez Confesso Que eu tive Uma pontinha De participação Também E eu cito isso Com muito orgulho E com muita Alegria Poder participar De uma forma Ou de outra Dessa Homenagem E é claro Que a gente Também precisa Agradecer Os demais Deputados Estaduais Que votaram Essa indicação O recebimento Da medalha Tiradentes Então Tande Eu te parabenizo Por essa Homenagem Tão justa E principalmente Eu agradeço O senhor Roberto Cortez E todos Da Volkswagen Por tudo Que vem acontecendo Na nossa região Nos últimos Quase 30 anos A ida Da Volkswagen Para a nossa região Para o município De Resende Como o Tande Muito bem Falou Mudou A realidade Não só Da cidade De Resende Mas de toda Uma região Após a ida Da Volkswagen Diversas Outras Empresas De grande Porte Também optaram Por investir Na nossa região E hoje A gente tem Uma região Das agulhas negras Que tem Uma importância Econômica Muito grande Para o estado Do Rio de Janeiro No final Da década De 90 A Volkswagen Foi pioneira E atrás dela Diversas Outras Empresas Também optaram Por investir Na nossa região Uma região Que tinha vivido Ciclos econômicos Que tiveram Início Meio e fim E que talvez Se não fosse Essa decisão A gente não sabe Qual teria sido O caminho Que a região Teria seguido Então eu agradeço Muito E parabenizo o senhor Por receber Essa homenagem E eu tenho certeza Que também Como o deputado Tande Muito bem falou É óbvio É óbvio Que é impossível Homenagear Todos os funcionários Da empresa Não só do presente Mas do passado Mas através Dessa homenagem Ao senhor A gente está De uma maneira Ou de outra Homenageando E agradecendo A todos os colaboradores Da Volkswagen Caminhões e ônibus Por tudo que fazem Não só pela empresa Não só pela região Mas pelo nosso estado E pelo nosso país Então parabéns Para o senhor Parabéns Por essa homenagem Mas parabéns Pelo legado De uma vida inteira Muito obrigado É chegado o momento Solene De entrega Da medalha Tiradentes A maior honraria Oferecida Por esta casa Legislativa Um reconhecimento Ao trabalho E a contribuição Do doutor Antônio Roberto Cortez Ao desenvolvimento E crescimento Econômico Do nosso estado Pedir ao senhor Para ficar em pé Obrigado 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 Agora eu convido O doutor Cortez Para ocupar Essa tribuna Que já foi ocupada Por alguns dos políticos Mais importantes Da nossa história Como o deputado Ulisses Guimarães Para fazer A sua saudação Boa noite Gostaria de Cumprimentar Cada um Que está comigo Essa noite Vou tentar Cobrir A maioria deles Iniciando Pelo deputado Tandio Vieira Pelo excelentíssimo Prefeito Diogo Presidente Futuro presidente Da Firjan Caetano Presidente da Câmara Iens Os demais colegas Da Câmara Membros E amigos Meus Da Câmara Professor Mário Esteves Representando aqui Os professores Reitor Do centro Universitário Dom Bosco O sempre Ministro Luiz Fernando Furlan Presidente do LIDE Parceiros Do consórcio Modular Colegas De diretoria Secretária Roberta Quem que eu esqueci Saltine Que sempre me ajuda Nessas horas Aqui Paulinho Simões Representando Os concessionários Volkswagen Nosso maior Concessionário Do Rio de Janeiro Minha esposa Sandra Meus colegas De diretoria Demais Executivos E eu gostaria De iniciar Agradecendo O nobre deputado Tandio Vieira Não só pela Medalha Mas pela acolhida Nesta casa Na pessoa Do prefeito De resenha De doutor Diego Balheiro Diniz Cumprimento Todas as autoridades Saúdo Oficialmente Minha esposa Sandra Meus prezados Colegas De diretoria Executivos Presentes Todos os convidados Para essa Sessão Solene É uma grande honra Deputado Estar nessa prestigiada Casa Uma joia Da história De nosso país Para uma cerimônia Que sem dúvida Ficará Para sempre Na minha memória Receber A medalha Tiradentes É motivo De grande orgulho Para mim E para a Volkswagen Especialmente Nesse espaço Palco de grandes Decisões políticas Quando recebi A notícia Do excelentíssimo Deputado Tandio Vieira E que seria Gentilmente Agraciado Com o tamanho Reconhecimento Que contribuíram Para aqueles Que contribuíram Para o desenvolvimento Do estado do Rio Um filme Me veio à cabeça Retornei A 1995 Trinta anos Atrás Quando Participei Da decisão De instalar Na cidade De Resende No Rio de Janeiro A fábrica A primeira fábrica Automotiva Do Sul Fluminense Mais de uma centena De municípios Concorreram E os grandes Atrativos Da região Sul Fluminense Como a vasta E adequada Mão de obra E a excelente Localização Logística Foram fatores Decisivos Para a escolha Da nossa Instalação Na cidade De Resende De Resende Assim Para a renda Para a nossa População Dos nossos Mais de 40 Anos De história No Brasil Considero o período Desde que chegamos A Resende Em 1996 Nossa fase Áurea E tenho E tenho enorme Alegria De liderar A Volkswagen Durante todo Esse período Tem uma água aí? Por favor Com muita Cíclicos O centro Centro De eletromobilidade De toda América Latina Tivemos inúmeros Projetos De sucesso Em Resende Em Resende Nossas pessoas Desenvolveram As famílias De caminhões Favoritas Do mercado O Série 2000 Worker Duas gerações Dos caminhões Delivery A linha Constellations O Meteor E mais recentemente O e-delivery O primeiro Caminhão elétrico Desenvolvido E produzido No Brasil Em ônibus Também não Ficamos atrás Temos Hoje O melhor Portfólio Para o transporte De passageiro De nossa história E acabamos De apresentar O primeiro Ônibus elétrico Da Volkswagen O e-Volxbus São conquistas Que me orgulham E trazem Desenvolvimento Econômico E tecnológico Para o estado Do Rio de Janeiro Ao longo Dos meus 55 anos De trabalho Vividos Tanto aqui No Brasil Quanto no exterior 45 deles São na Volkswagen Participei De grandes projetos E posso afirmar A vocês Sem sombra De dúvidas Que nenhum Deles Foi tão Importante E marcante Como a instalação Da nossa fábrica De caminhões Nesse querido Estado A partir dali Tudo mudou Nossa experiência Em Resende É padrão Mundial E modelo Exportação A partir Da nossa fábrica Também demos início No processo De internacionalização Da empresa E hoje Exportamos Para mais De 30 Países A fábrica De Resende É o nosso Modelo Mundial E inspirou A expansão Para a nossa Primeira fábrica Fora do país No México Em 2004 E mais recentemente Também na Argentina Além de outros Acordos Produtivos Na África Do Sul E nas Filipinas Ao longo De toda Essa trajetória Nunca estive Sozinho Contei Com o apoio Da minha família Especial Da minha esposa Dos meus colegas De companhia Dos nossos Fornecedores Concessionários E sempre Com o apoio De todo Poder Público Desse Estado Que nos Incentiva E mais Importante E nos Dá segurança Para irmos Além Essa Confiança Muta Aliada A grandes Parcerias É o que Nos trouxe Até aqui Por isso Que Deputado Tande Receber a Medalha Tiradentes Muito Me Invaidece Coroando Uma vida De muito Trabalho Parcerias Desenvolvimento E Progresso Gostaria De dividir Essa medalha Com todos Aqueles Que participam Dessa trajetória De vinde Comigo Esse desafio E somo Forças Para continuarmos A fazer A Volkswagen Caminhões E ônibus A cidade De resende O estado Do rio E o brasil Crescerem E prosperarem Levando Nossas pessoas E tecnologias Para o Holofote Mundial Mais uma vez E graças a deus Finalizando Gostaria de agradecer Ao nobre Deputado Tande Vieira Que tão bem Representa A nossa Região E idealizador Dessa homenagem A mim E a todos A Volkswagen Caminhões E ônibus E agradecer Também As demais Autoridades Aqui presentes Obrigado A todos Pela presença E continue A contar Com a Volkswagen Caminhões E ônibus E comigo Um grande abraço Boa noite Bom Finalizando Eu gostaria De agradecer A todos Os funcionários E colaboradores Que trabalharam Para a realização Desse evento Reitero O nosso respeito Ao homenageado Dessa noite Doutor Antônio Roberto Cortez E aproveito Para convidar A todos Para um coquetel Que será oferecido Pelo homenageado Graças a deus Pelo homenageado No saguão Presidente Getúlio Vargas Localizado na entrada Do palácio Onde o doutor Cortez Receberá os cumprimentos Tenham todos Uma boa noite Declaro encerrada Essa sessão Aplausos 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 Aplausos